Bruno, amigos e amigas, admito que está cada vez mais difícil selecionar só cinco para essas nossas listas aqui. É isso, Daniel. E hoje vem mais um Top 5 caprichado, um dos vídeos mais pedidos pelos inscritos aqui do canal. Olá, eu sou o Bruno Souza e numa parceria com o Daniel Bortoleto, esse é o canal WebVolley aqui no YouTube. Se você está caindo de paraquedas por aqui porque o YouTube sugeriu esse vídeo e você está afim de consumir mais conteúdo sobre voleibol, por favor, se inscreva no canal e já ativa o sininho das notificações para você ser avisado cada vez que a gente publicar um conteúdo novo. Nosso assunto hoje são as levantadoras. Então, bora saber quem é a quinta colocada na nossa lista. Nutsara Tompom. Admito que o debate foi grande entre nós aqui para definir essa quinta posição. Eu e Daniel decidindo quem seria a quinta colocada foi mais ou menos assim. Confesso que o Daniel chegou num critério bacana para definir essa quinta colocada. Até como forma de homenagem, a tailandesa abre esse Top 5. A velocidade não é mais a mesma. Os resultados da Tailândia também não. Mas vale uma menção quase que como um prêmio pelo conjunto da obra. E que obra! A Tompom colecionou 30 prêmios individuais ao longo da carreira, incluindo o de melhor levantadora da Champions League na temporada 2013 e 2014. Polter. Essa talvez não entrasse na lista se o vídeo fosse publicado antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né Bruno? Acho que não estaria nem na formação titular da maioria dos vôleifãs na seleção dos Estados Unidos. Mas mostrou, na conquista do Ouro Olímpico, ter personalidade e bola para figurar entre as melhores. E aí temos que bater palmas para o Kart Kiraly, que apostou nessa jogadora e a Polter teve um ano de 2021 praticamente perfeito. Melhor levantadora da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A representante brasileira nessa lista, Macris, a levantadora que mais evoluiu da metade do último ciclo Olímpico até os Jogos de Tóquio, se firmando no cenário internacional pela seleção e também pelo Itambia Minas. Arrojada e veloz, a fada vegana acumula prêmios individuais na carreira. E não à toa, ganhou o respeito de grandes nomes da posição tanto no Brasil quanto no exterior. O que dizer da Macris, né? Eleita sete vezes a melhor levantadora da nossa Superliga e com muita margem para crescer ainda mais. Ognienovic. Maia, o vôleifã, perdoa você por gastar tanto o ombro da Boscovich. A meu ombro, ó, sobe e desce. Por anos e anos, foi considerada com justiça a melhor do mundo. Talvez o auge tenha passado, mas ela ainda faz diferença e não desistiu de jogar a Olimpíada de Paris em 2024 com 40 anos. 40 anos, passou rapidinho, hein? Passou. É quase unanimidade, né? Volos. O coneliano deve muito de sua hegemoria no cenário de clubes à polonesa. Capitã de um time de estrelas internacionais, ela comprova, competição após competição, o motivo de ser a melhor do mundo atualmente. E fico aqui imaginando a torcida da Polônia sem poder vê-la nos últimos tempos com a camisa da seleção. Certamente colocaria o time em outro patamar no cenário mundial. É verdade, Daniel. A Polônia daria um belo salto de qualidade. Afinal, estamos falando da melhor levantadora da Champions League em três oportunidades e a melhor da posição no último campeonato italiano. E aí, gostou desse vídeo? Qual seriam as suas cinco melhores levantadoras? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa também o like nesse vídeo. Isso é muito importante para o nosso crescimento. A gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus